Ah e agora quem fala é aquele velhinho lá do o dono do satélite Aí é esse cara aí que falou agora Abandone a esperança que todos os meus inimigos morreram para me procurar Deixe os céus escorrem a terra com justiça As soluções unilaterais de vocês só criarão um novo Veltrum, talvez uma dozinha Sim, é o problema, homens como nós podem existir, graças a grupos como esse É o famoso preparar para impacto Vamos lá, vamos nos preparar para impacto Já tô segurando aqui velho Tudo em jogo, é de fato tá tudo em jogo mesmo Mas o nome da escada deveria ser preparar para impacto Vamos lá, vamos nos preparar para impacto, já tô segurando aqui na minha cadeira Impecimento de igualdade é imperativo Far too muito lá no processo Aqui É Você está escondido Um humanista sem razão É uma coisa perdida, diretor O'Brien Não se preocupe, Morgan. Você está jogando com o fogo de novo. Mas essa vez, você será fechado. Os acabamentos só podem exacertar a situação. Pensar duas vezes, Diretor. Ou você pode desistir. Toma essa. Pronto. O que eu falei? O que eu falei? Vamos preparar para impactos. Eu vou dar uma checada aqui na sala, porque vai que tenha coisa. Não, não tem. Maravilha. Está tudo alagado. Não tem negocinho de ar não aqui? Não, sem negocinho de ar. Tem que subir. A roquete. Não podemos deixar lá para trás. Ah tá. Que? Você está bem? Temos que ir rápido. Não sei. Acho que não. E aqui? Está trancada do outro lado. Não é por aqui. Ali. Ali ali ali. Achamos. Achamos. um desnorte a dois. Uma bela lança foguetes. Aqui. Vai ser do próximo. Não, não, não. Eu tinha botado o desnorte a um aonde? Na metralha. Então vou botar o desnorte a dois aqui também. E a gente tem que vir por aqui, né? Não sei. Agora estou cheio de pistolinha. Agora sim. Está respondendo. É, eu também acho que não vai responder muito não, já que o navio está lagando. O navio está lagando, velho. É, é por incrível que pareça suspeita aí. Se eu tiver alguma ideia. Lá embaixo? Será? Será que agora a gente tem que descer lá embaixo de novo? Então tá. Vamos descer. É, agora é aqui. Munição de pistolinha. Nadar, 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 nadar. Subir, 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 subir. Eu não vou nem querer ver se tem coisa por aqui. Ah tá, agora a gente vai ter que descer. Tá bom, vamos descer velho. Se subir não é uma opção, a gente desce. Por favor. Jéssica e eu estamos indo para a Queen Zenobia. Just hang on. Vamos contactar-te em breve. Não die em lá. Chris out. Caralho, cadê o negócio de ar velho? Ah fudeu. Ah fudeu. Os bichinhos estão aqui velho. Os bichinhos estão aqui. Não me peguem. Vamos ter que ir para a sala de máquina? Ah, nem fudeu. Me sopa, me sopa. Toma uma facada na boca para ficar esperto. Demônio. Demônio. Ah, ah, ah. Ah é bom. Ah é bom pra caralho. Não, é um negócio impressionante velho. A gente está achando as armas tudo aqui ó. As armas que a gente não achou antes, a gente está achando agora. Orra. Vascar. Vamos achar algo aqui. Orra. Orra velho. Vamos te ver por aqui. Sai daqui. Sai daqui. Demônio. Sai daqui bichinho. Sai daqui. Eu não te quero. Erou. Ah tá. O negócio que a gente abriu aqui ó. Quando a gente estava sendo alargado. Tô com duas metralhas. Só vai filhão. Tem que achar uma caixa de arma logo. É, não vai ter jeito né. Tem que descer aqui. Desce, 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 desce. É por aqui? Suspeito. Eu acho que eu deveria ter dado uma respirada. Ah danado. Eu dou uma respirada agora. Sai daqui. Sai daqui demônio. Sai daqui demônio. Não pega no meu pé não. Não, 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 não. Toma facada pra ficar esperto, salta do meu pé. Flaga do meu pé, chulé! Toma! Sobrevivemos! Temos que chegar no salão. O salão é por aqui, né? Olha vocês por aqui. O problema é que eu tive que trocar minha pistolinha. Mas eu peguei munição de 2 pra caralhinho. Ah, vou ter que nadar. Olha o satamone. Olha o satamone aí, ó. Hoje não! Como eu disse, hoje não. Na caixa de armas. Eba! Dano 3, caralho! Dano 2, caralho! Preciso de disparo 3! Cadê a minha pistola? Aqui. Só uma curiosidade. Essa aqui é quanto? 120, 7,5, 42. 50, 7,5, 110. Foda-se. Sabe por quê? Vou fazer o seguinte. Estou dando 2, né? 3 vai na minha pistoleta. Estou dando 2. Vai vir aqui, ó. Aí sim, filho. Agora o bagulho tá é... Louco. Prontinho. Só vai agora. Só queria achar o Sniper. Só queria ver como é o Sniper. Seu isso? Esquece? Beltro. Você quase perdeu a festa. Você quase perdeu a festa. Ah, é! Precisão! Tá! 100%. Eu peghei tudo que eu podia pegar! Eu passei por todo lugar que podia passar. Beleza, curti. O episódio ainda não acabou, né? Não, acho que não. Agora a gente vai na perspectiva do Chris. Eu acho. Né? Não sei. Os ataques físicos dos inimigos que é isso aí. Um pouco mais cedo. Eu vou para a Zenovia agora. Vendê-vous com o chão do navio. Com licença. Nós estamos esperando. Ok. Até mais tarde. Chris, sai. É isso aí. A Queen Zenobia. Oh, jeez. Mais como o que tem que sair. Fiquem bem. Há algo ali. Fiquem bem. Fiquem bem. Por que eu sinto como se eu estivesse tomando uma turra desse bicho? E eu acho que eu estou. Maestro. Vamos. vai esquentar é meio bonito essa é meio bonito essa a gente só tem que chegar ali ai lascou ai lascou dá a volta cadê você piranha do mar eu acho que achamos sobrevivemos impressionista ou uma cantada o 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 20% nossa minha impressão foi de 20% tomei um S na cara nenhuma morte curti curti esse é o fim do capítulo o que eu duvido muito só tem um jeito de descobrir né isso aqui não mas não é não não é não negada toda se reunida só vamos o 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 Muito poder de parede Dá pra botar mais nada não Aqui Não, não dá Só vai agora Só vai Só vai, acha que eu tô brincando Acha que eu tava brincando Mas eu não tô, e aí? Voltando Aí o Chris tá comprometido Mas não é com a Jill É com o trabalho mesmo Trabalho em primeiro lugar, né não, Chris? Olha, eu até usaria Sério, eu até usaria Mas aí eu mudei de ideia Laboratório E come through the bilge to get to the lab Careful The water is infested with infected Roger that Sai, 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 sai Caralho Consegui Vitória Tá 3x0 pra mim Não, 4 Porque eu já Ô caralho Ô satamonhozinho Toma Respirar 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 é sempre bom Dá aquela respirada bacanuda É sempre bom Toma Sério, eu usaria Mas aí eu ia matar só um, velho Ia ficar meio lá Que bosta Aqui Dá uma respirada Só vai Bota Tá enterrada em algo Eu acho que é do outro lado Não Está fazendo sentido A gente pula aqui Mergulha Espera aí Chris Espera por mim Seria aqui, velho Aí sobe É, sobe aí A gente sobe aqui Não, não, não Meu Deus Vai Agora foi Pronto A porta estava Pronto O Chris tinha A gente Os navios são exatamente o mesmo E o labo deve estar assim Usar a porta para aqui Quando você pode pular aqui Tá ligado Nada aqui Nada aqui Com certeza Tem alguma coisa aqui Sabia que tem alguma coisa aqui Ainda tem mais Mais uma granada de puspa Não precisa ajeitar Ajeitei tudo lá E eu não ganhei Nenhuma peça De customização A gente vem Para aqui mesmo Uma trave de segurança Parece um leitor de impressões digitais Tá bom, e agora? Não Acho que é aqui Aqui é Se eu não me engano No 3DS Na parte de baixo Você botava seu dedão Lá Não, seu indicador Lá Um de cada vez É Isso não é coisa boa Espera aí Não é não Quer ver que isso vai dar muita merda? Isso vai dar Muita merda Vai dar merda pra caralho Eu aposto que vai dar muita merda O que eu falei velho Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Conseguiu o Matrix Toma essa Valeu, falou Toma um tapa Quer dizer, um chute Uma voadora Não, uma voadora não Porque eu não cheguei a voar Um reverso Pronto, perfeito Um reverso Quer morrer não Não quer velho Não quer morrer Eu aprendi a fazer o Matrix O que foi Aê caralho Nossa, que felicidade eu tô agora Mas como nós vemos Eu só matei metade do bicho O que eu falei Eu falei que ia dar merda É clássico de Resident Evil Quando você joga Resident Evil pra caralho Você meio que prevê quando vai dar merda E deu merda Eu sabia que ia dar merda E deu merda Eu já falei que deu merda Que deu merda Olha, ela gosta Se ela gosta, né Não sei Caralho Oh, boa Pronto Eu tô cheio de munição de pistola A munição que eu menos tenho é dela Só tenho uma Aqui eu tenho quatro E nessa aqui eu tenho uma Isso aqui é uma Magno Vai chegar na próxima caixa de arma Eu troco Achamos a Magno Mas ainda não achamos a droga do Sniper Acredito que a essa altura Por que tentar esconder essas faculdades Em um avião de pesquisa Faz uma boa cozinha Pra quem nunca se suspeita Boa ponto Espero que podamos saber O que o diabo está acontecendo O que é que tá acontecendo? Um bom disfarce Ou seja, se vocês querem Esconder um laboratório secreto Esconder um navio Alto mar mesmo Perfeito Quem vai suspeitar? O vírus está em algum lugar dentro da área de pesquisa de pesquisa. Então, esse é o segredo de Zenobia. E olha, é o vírus. Tudo em jogo. Esse foi o episódio 8. 95%. O que eu perdi? Ah, eu acho que foi porque eu não matei aqueles bichinhos na água. Foi, eu acho que é por causa disso. Dane-se. Tá massa. Curti. S. Salve com sucesso, mas eu vou salvar de novo, porque é assim mesmo. Eu vou ficar por aqui, vocês podem ficar por onde quiserem. Valeu, falou, é nóis. Tchau. 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 Obrigado.